É o som do Kiko Chicabana, sucesso Simone Mendes, é pra beber Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu, em risco Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não, vou te prender, mas não, véi O erro não tá em você, eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi o ser de ouro Parte dessa culpa é dela que levou pra mim A pior parte vai ser minha que não resisti Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim A pior parte vai ser minha que não resisti Só funciona o DJ É pra beber Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não, vou te prender, mas não, vá tá junto O erro não cai em você, eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi o ser de ouro E parte dessa culpa é dela que ligou pra mim A pior parte vai ser minha que não resisti Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha que não resisti É o som do Kiko É Chicabana, meu rei Idiota Comum teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vale surtar Aceita perder É que ela já era dela antes de você E agora quando me perguntarem de você Eu vou ter que responder assim, ó Ela tinha tudo, tudo o que eu queria Por fora ela é foda e por dentro mais ainda Eu estraguei tudo no público em cima Ela é a coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta Eu sou o ex dela, o atual idiota Não tem volta Eu sou o ex dela, o atual idiota Vem Ação do Kiko O Dino Cavaco É Dino Corações Celso Cedês Fabrício Cedês Andrade Dolores Idiota Comum teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vale surtar Aceita perder É que ela já era dela antes de você E agora quando me perguntarem de você Eu vou ter que responder assim, ó Ela tinha tudo, tudo o que eu queria Por fora ela é foda e por dentro mais ainda Eu estraguei tudo no público em cima Ela é a coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta Eu sou o ex dela, o atual idiota Não tem volta Eu sou o ex dela, o atual idiota Ela tinha tudo, tudo o que eu queria Por fora ela é foda e por dentro mais ainda Eu estraguei tudo no público em cima Ela é a coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta Eu sou o ex dela, o atual idiota Não tem volta Eu sou o ex dela, o atual idiota O meu amor Se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontrei lá em Salvador No carnaval se você for pular Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Se precisa posso ser seu piloto Caprichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso Corajoso, companheiro verdadeiro Um escudeiro sem receio Se precisa perigoso Faz almoço, serve a mesa Veja o meu corpo todo A cerveja depois que beijar de novo Lava a louça, apaga, acende o meu fogo Jogando o meu jogo Se eu te perder é pra te encontrar Se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontrei lá em Salvador No carnaval se você for pular Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Se precisa posso ser seu piloto Caprichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso Corajoso, companheiro verdadeiro Um escudeiro sem receio Se precisa perigoso Faz almoço, serve a mesa Beija o meu corpo todo Faz cerveja depois me beijar de novo Lava a louça, apaga, acende o meu fogo Jogando o meu jogo Isso aí leva o trio devagarinho Chico Chicabana do trio bravo Alô, Lucas Chicabana É o som do Chico Chicabana e Guilulinha É o Chico Chicabana e Guilulinha Quando você reclama que eu sou meio grosso Que o meu carinho não é o mesmo do seu E quando você fala que eu sou meio doido É de verdade o meu amor É doidinho pelo seu Ninguém é igual a ninguém Tem gente que demonstra Da vida e no final engana Eu sou diferente Com esse meu jeito matuto Eu te amo e por você dou o mundo Eu sou diferente Com esse meu jeito matuto Eu te amo e por você dou o mundo Eu só quero que você entenda que eu te amo E pode até ser estranho Esse meu jeito de amar Mas eu te amo de verdade Isso não é engano Esse é meu jeito de amar Esse é meu jeito de amar Eu só quero que você entenda que eu te amo E pode até ser estranho Esse meu jeito de amar Mas eu te amo de verdade Isso não é engano Esse é meu jeito de amar Esse é meu jeito de amar Quando você reclama que eu sou meio grosso Que o meu carinho não é o mesmo do seu E quando você fala que eu sou meio doido É de verdade O meu amor é doidinho pelo seu Ninguém é igual a ninguém Tem gente que demonstra Da vida e no final engana Eu sou diferente Com esse meu jeito matuto Eu te amo e por você dou o mundo É que eu sou diferente É que eu sou diferente Com esse meu jeito matuto Eu te amo e por você dou o mundo Eu só quero que você entenda que eu te amo E pode até ser estranho Esse meu jeito de amar Mas eu te amo de verdade Isso não é engano Esse é meu jeito de amar Esse é meu jeito de amar Eu só quero que você entenda que eu te amo E pode até ser estranho Esse meu jeito de amar Mas eu te amo de verdade Isso não é engano Esse é meu jeito de amar 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 É o som do Kiko e Chicabana pra você Enche o cor No telefone tocou o porteiro Falou que uma mulher quer subir Ela não quis falar o nome Só disse que o amor dela mora aí Eu já saquei na hora De quem é que ele estava falando E o meu bem do lado Viu que eu perdi a cor e achou estranho Me perguntou quem era Eu só falei que ligar em enganar Mas a enganada é ela Que faz tudo certo com o cara errado Tinha pra onde correr Ela ligou de novo e o meu bem foi atender Vem, vem Agora ela entendeu Por que que o banco do carona Me perguntou quem era Eu só falei que ligar em enganado Mas a enganada é ela Só que eu chegava Não era da academia Quem era a hora Está do trabalho quase todo dia Com o olho encharcado Só me disse e desce Seu amor te espera lá em bar É chicabana É chicabana, meu rei Você vai ver Que a saudade do vaqueiro é mais forte Cada lembrança que você tem Vira uma dose E me manda mensagem querendo voltar Eu não quero mais Você não me deu valor Você não cuidou da gente Tudo que eu sentia Por ti acabou Tô na minha melhor fase Na vida de solteiro Só pensei em vaquejar Derruba, vou gastar dinheiro Tu diz que é foda Mas quando tu vê teu vaqueiro Com outra chora Nas tuas amigas Tu diz que ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais eu Tu diz que é foda Mas quando tu vê teu vaqueiro Com outra chora Nas tuas amigas Tu diz que ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais eu Açando o Kiko É pra beber Tô na minha melhor fase Na vida de solteiro Só pensei em vaquejar Derruba, vou gastar dinheiro Vem! Tu diz que é foda Mas quando tu vê teu vaqueiro Com outra chora Nas tuas amigas Tu diz que ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais eu Tu diz que é foda Mas quando tu vê teu vaqueiro Com outra chora Nas tuas amigas Tu diz que ainda dou bola Mas na verdade foi você que me perdeu Não tem mais eu Não tem mais eu Não prometi que ia dar certo E mesmo assim você acreditou Deu a mão Deu um sorriso e disse Aonde você for eu vou Meu bem Quando chegar Vai ver Fiz nossas malas Que o ser é mais Que ter uma vida Clara Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nada E diz que quer sumir Comprei o fim lá na quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte Que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes parada Vou lá pra barruxar Só pra te ver sorrir Comprei o mal de brindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa Eu fico sem dormir Preta Quando lembra das treta Na primeira gaveta E nossa só tem toda Parte do nosso planeta Desenhei com caneta Nós dois na berlineta Vermelho sangue E eu te toquei você Rastando a cidade toda Na madrugada Na marcha lente A vida sempre acelerada Eu fumo só quando ela bola E a gente namora Não tem muito tempo a perder Eu nunca prometi que ia dar certo Enchei seu moço Que mandou essa média de história E sempre sim foi você Que sempre fez questão De estar por perto Esses dias dormiu bolada E nem me encobriu De manhã cedo Vem pra lá de quase me engoliu Ela veio me acordar Me beijou Tá perto da manhã em Paris Que a silêncio pulando Na cama Vai dizer que eu não sou feliz Mas ela é mó bagunça Passada Liga pra nada Pega a chave da nave Diz que quer sumir Com meu fim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte É a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes estarada Vou lá pra éparancha Só pra que vê sorrir Comprei uma áudio brindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa Eu fico sem dormir É preta Quando lembrar das treta Na primeira gaveta Dentro da sapato É toda parte do nosso planeta Desenho com caneta Nós dois na belineta Vermelho sangue E eu te tô Que você diz Rascando a cidade Toda na madrugada Na baixa lente A vida sempre acelerada Mas ela é mó bagunçada Liga pra nada Pega a chave da nave Diz que quer sumir Com meu fim lá da quebrada Sorrindo por nada A melhor parte É a parte que nós não tem fim Às vezes acorda estressada Às vezes estarada Vou lá pra éparancha Só pra te ver sorrir Comprei uma áudio brindada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa Eu fico sem dormir Preta É a zona do Kiko Chicabã O melhor swing do Brasil Eu sou novinho Ela é louca Pra ferrar com a minha vida A Maria Mucilon Canta copia de barriga Sentando Ela vem por cima Me amando Que maravilha Vem jogando safadinha Pro menor Sou novinho Ela é louca Pra ferrar com a minha vida A Maria Mucilon Canta copia de barriga Sentando Ela vem por cima Me amando Que maravilha Vem jogando safadinha Pro menor Eu tenho a cara de quebra Eu tenho a minha vida Ó Seu rar é um canúncio E sai de tal Seu corpo é um canúncio E sai de tal Ó Ó Então só me Seu corpo é um canúncio E sai de tal Seu corpo é um canúncio E sai de tal Ó Ó Eu sou novinho Ela é louca Pra ferrar com a minha vida A Maria Mucilon Canta copia de barriga Sentando Ela vem por cima Me amando Que maravilha Vem jogando safadinha Pro menor Seu corpo é um canúncio E sai de tal Seu corpo é um canúncio E sai de tal Ó Ó Não vou sair Eu tenho a cara de quebra Eu tenho a minha vida Seu rar é um canúncio E sai de tal Seu corpo é um canúncio E sai de tal Ó Ó Olha o som do Kiko Tocar no paredão Covarde esse meu coração Que não me deixa te esquecer Eu entre em outra relação Só pra fazer alguém sofrer E quando eu tô me apegando Aí você liga Só pra bagunçar minha vida Isso cê sabe bem É você me usando E eu usando alguém Vem, vem Cinco da manhã E eu aqui nessa cama Fazendo merda Tocando quem presta Por quem não presta Tocando quem presta Por quem não presta Cinco da manhã E eu aqui nessa cama Fazendo merda Tocando quem presta Por quem não presta Tocando quem presta Por quem não presta Covarde esse meu coração E não me deixa te esquecer Eu entre em outra relação Só pra fazer alguém sofrer Quando eu tô me apegando Aí você liga Só pra bagunçar minha vida Isso cê sabe bem Isso cê sabe bem É você me usando E eu usando alguém Agora sim, ó, vai Cinco da manhã E eu aqui nessa cama Fazendo merda Tocando quem presta Por quem não presta Tocando quem presta Por quem não presta Cinco da manhã E eu aqui nessa cama Fazendo merda Tocando quem presta Por quem não presta Tocando quem presta Por quem não presta Sucesso João Gomes Raíssa é rodada Alô meu parceiro Emerson Aerofitness Ítalo Fibrado Fabrício Matos Personal Ação do Kiko Chicabana Em nome de Cal Fitness Estação Fitness E Luciano Paredão O melhor swing do Brasil É o pai do swing Esse clube Chicabana Fazer lá Gosta de sentar A novinha tá no clima Vai fazendo a posição Eu vou baixo Ela por cima Ela capricha na sentada Tá sentada ela capricha Tá com, tá com, tá com, tá com Tá com na mão Ela capricha na sentada Tá sentada ela capricha Tá com, tá com, tá com, tá com Tá com na mão E ela senta aqui pro pai Falando que delícia Senta pro Kiko Falando que delícia Tá com, tá com, tá com, tá com Na novinha Tá com, tá com, tá com, tá com Na novinha Tá com, tá com, tá com, tá com Na novinha Tá com, tá com, tá com, tá com A velha swing do Brasil Mas ela gosta de sentar, a dovinha tá no clima, vem fazendo a posição Eu tô baixo, ela por cima, ela capricha na sentada, na sentada ela capricha Tacou, 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 tacou na nova Ela capricha na sentada, na sentada ela capricha Tacou, 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 tacou na nova Ela senta aqui pro pai, falando que delícia Senta pro quicão, falando uma delícia Tacou, 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 tacou na nova 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 É o que nome de DJs, é o pai do sim Eu sou do Kiko Chigabana com esse amor inconfundível, incomparável É Chigabana, meu rei Seu nome em telefone na minha agenda eu apaguei Tanto piscina minha lista agora não tem pra ninguém Não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez Fiquem a matar do tempo e fica se ligar um mês Se me tratar desse jeito, se desamou com alguém Não merece o meu respeito e você sabe que te tem Já nem sei se me fez tão bem Se pegar o celular, uma mensagem que mandei Amazenar ou apagar Vou me esperar e responder Ligar, cobrar ou aceitar Não vou brigar, vou atender Tá no orelhão, é só discar Não finge que já me esqueceu Sabe de cor, meu celular Não finge que você perdeu Você perdeu Vem, vem, vem Eu não sou mais criança pra brincar De pegar, pegar, pegar e esconde Diz aonde você está Não me importa se você mora aqui, tá tudo bem longe Eu atendo essa liga Eu já mandei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje, vê Eu passo um ano sem ficar É só ligar, cobrar Liga pro meu celular É só mandar um sinal dizendo que isso vai É só ligar, cobrar Liga pro meu celular É só mandar um sinal dizendo, vem Vem, vem Vem, se apaixonar é Chicabana, meu rei Ao som do Kiko e Chicabana, porque recordar é viver Quando olho nos teus olhos Não vejo a luz do amor Só as sombras do passado Só o fogo que se apagou A vida é assim Nosso espelho se quebrou É hora de se guardar O segredo no coração Vem Se chove lá fora Queima aqui dentro De vontade de te abraçar Amor Quando chove Fica mais triste a esperar Por alguém que não vai chegar Quando ouço teu silêncio Escuta o meu coração Escuta o meu coração Bater Apressado E urgente Te querendo Sem querer Cansado de sofrer Mas agora já é hora Dessa chuva Ir embora Se chove Lá fora Queima aqui dentro De vontade de te abraçar Amor De vontade de te abraçar Mas quando chove Fica mais triste a esperar Por alguém que não vai chegar Se chove lá fora É hora Queima aqui dentro De vontade de te abraçar Amor Mas quando chove Fica mais triste a esperar Por alguém que não vai chegar É o som do Kiko Chica O melhor swing do Brasil Meu nome é Lili Nima Estação Fitness Arrrr Ao vivo Ei Eu sou novinho Ela é louca Pra ferrar com a minha vida A Maria Mucilon Que anda com o pique de barriga Sentado Ela vem por cima Meu amado Que maravilha Vem jogando safadinha Pro menor Sou novinho Ela é louca Pra ferrar com a minha vida A Maria Mucilon Que anda com o pique de barriga Sentado Ela vem por cima Meu amado Que maravilha Vem jogando safadinha Pro menor Coelha É o som do Pique de barriga É o som do Pique ! Seu mulher É louca É louca Se sair Seu corpo é um caminho sem sair Ah, ah, não tá solido E o cara de que vai ter me confortável Seu olhar é um caminho sem sair Seu corpo é um caminho sem sair Ah, ah, não tá solido Ele é o swing do Brasil Juninho MP3, ele é o mais cedês Ante o cedês, tncdês Eu sou novinho, ela é louca pra ferrar com a minha vida A Maria Bucilão, que é na água feia de barriga Sentando, ela mesmo por cima, me amando Que maravilha, vem jogando o sapatinho pro menor Eu tenho um cara de que vai ter minha vida Seu olhar é um caminho sem sair Seu corpo é um caminho sem sair Ah, ah, não tá solido E o cara de que vai ter minha vida Seu olhar é um caminho sem sair E o seu corpo é um caminho sem sair Ah, ah, não tá solido Eita Eita Essa banda é diferente A melhor singe do Brasil Como eu pude um dia me apaixonar por você Como eu pude um dia me envolver com alguém assim Ah, 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 ah Não faça um favor pra mim, nem venha me procurar Não perco mais um dia de sol, nem deixo que tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior, nem vem me procurar, desilude Você me entristeceu sem saber, eu tive que mudar, foi preciso O teu segredo roubou o meu sorriso Cerrando o que se aprende, eu aprendi com você Só se sabe o que é bom quando conhece o ruim Graças a Deus teve fim, viver sofrendo não dá Não faça um favor pra mim, nem venha me procurar Eu não perco mais um dia de sol, nem deixo que tua sombra me assuste Nem pense que eu fiquei na pior, nem vem me procurar, desilude Você me entristeceu sem saber, eu tive que mudar, foi preciso O teu segredo roubou o meu sorriso O som do Pico Chicabana fazendo o pagode diferencial É Chicabana, meu rei Sempre alguém me desperta, ciúme e desejo, mas você é minha paixão Porque eu te amo Porque eu te amo, eu sei que estou agindo errado, mas acontece sem querer Tento com alguém do meu lado, mas o meu corpo quer você Na hora do prazer eu te chamo, mil vezes eu te chamo em silêncio É o amor, dentro de mim eu sei, maior que o furacão, mais sorte do que imaginei Vem, vem, vem É você É você que domina sem saber, meu desejo, meu prazer Toda vez que eu passo amor, seja onde for É você, não existe mais ninguém Eu me entrego, eu sou refém Eu estou ao seu dispor Sempre alguém me desperta, ciúme e desejo, mas você é minha paixão Porque eu te amo, eu sei que estou agindo errado, mas acontece sem querer Se eu deito com alguém do meu lado, mas o meu corpo quer você Na hora do prazer eu te chamo, mil vezes eu te chamo em silêncio É o amor, dentro de mim eu sei, maior que o furacão, mais sorte do que imaginei Vem, 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 vem É você Que domina sem saber, eu desejo o meu prazer Toda vez que eu passo amor, seja onde for É você, não existe mais ninguém É você, não existe mais ninguém Eu me entrego, eu sou refém Eu estou ao seu dispor Seja onde for É você, que domina sem saber Meu desejo, meu prazer Toda vez que eu passo amor Seja onde for É você, não existe mais ninguém Eu me entrego, eu sou refém Eu estou ao seu dispor Oh, Senhor Oh, Senhor Eu sou do Kiko Chicabana Pra você se apaixonar Volta aqui pro seu bebê Oh, 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 oh okay E só de pensar e não te ver Quando deitar e amanhecer Ser o teu cheiro no meu travesseiro Beijando teu corpo inteiro, teu corpo inteiro Eu quero ir contar de outra PCP Sem você não dá por quê Fui te perder, não volta Tô sabendo desde que bateu aquela porta E eu não consigo Ficar uma semana sem você Volta aqui pro teu bebê Eu não consigo Ficar uma semana sem você Volta aqui pro teu bebê Volta pro teu bebê Volta pro teu bebê Se não, eu volto a beber E só de pensar e não te ver Quando deitar e amanhecer Ser o teu cheiro no meu travesseiro Beijando teu corpo inteiro, teu corpo inteiro Eu vou te contar de outra PCP Sem você não dá por quê Fui te perder, não volta Tô sabendo desde que bateu aquela porta É, vem Eu não consigo Ficar uma semana sem você Volta aqui pro teu bebê Eu não consigo Ficar uma semana sem você Volta aqui pro teu bebê Volta pro teu bebê Volta pro teu bebê Se não, eu volto a... Eu não consigo Ficar uma semana sem você Volta aqui pro teu bebê Volta pro teu bebê Volta pro teu bebê Volta pro teu bebê Se não, eu volto a beber Volta pro teu bebê Volta pro teu bebê Se não, eu volto a beber Esse amor incomparável, inconfundível Cada dia mais apaixonado, é o som do Kiko Chicabana Eu nunca tinha visto um amor assim Tô puro e verdadeiro, sem previsão de fim E quando tá mais perto, mais perto quer ficar E um minuto longe da vontade de chorar Chegou na hora certa, conquistou meu coração Eu não aguentava viver só desilusão Você me abraçou, fez carinho e me acolheu Contou no seu colo e o seu amor me deu Fez uma tatuagem no meu coração Nem a borracha do tempo vai conseguir apagar Você me faz feliz e me olhando você diz Se depender de ti, eu nunca vai chorar E é como eu te amo, é como eu te quero A gente se ama, não dá pra negar Ai como eu te amo, ai como eu te quero O nosso amor é lindo, lindo como o mar Ai como eu te amo, ai como eu te quero A gente se ama, não dá pra negar Ai como eu te amo, ai como eu te quero O nosso amor é lindo, é lindo como o mar É lindo como o mar Que haja amor! Ela só quer status, ela não quer ter marido Ela só quer status, ela não quer dar bobeira Ela só quer status, ela não quer ter marido Ela só quer status, ela quer status, ela não quer ter marido Esse é o meu saldo de um brulho e bem o chão Ela é só que é estados, ela não quer ter marido Ela é só que é estados, ela não quer dar bobia Ela é só que é estados, ela não quer ser É o som do Kiko Xicabana, sucesso Simone Mendes, é pra beber Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você, eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi o sediô Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim A pior parte vai ser minha que não resisti A pior parte vai ser minha que não resisti Só funciona o DJ Você poderia estar bem melhor, no melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você, eu que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi o sediô E parte dessa culpa é dela que ligou pra mim A pior parte vai ser minha que não resisti Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha que não resisti É o som do Kiko É Chicabana, meu rei Idiota Comum teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vale surtar Aceita perder É que ela já era dela antes de você E agora quando me perguntarem de você Vou ter que responder assim, ó Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda e por dentro mais ainda Eu estraguei tudo, tudo que se minha Ela é a coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta Eu sou o Estela, o atual idiota Não tem volta Eu sou o Estela, o atual idiota Eu sou o Estela, o Estela, o Estela, o Estela, o Estela Idiota Comum teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Livre pra voar Tão linda Não vale surtar Aceita perder É que ela já era dela antes de você E agora quando me perguntarem de você Vou ter que responder assim, ó Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda e por dentro mais ainda Eu estraguei tudo, o público que se minha Era a coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta Eu sou o Estela, o atual idiota Não tem volta Eu sou o Estela, o atual idiota Ela tinha tudo, tudo que eu queria Por fora ela é foda e por dentro mais ainda Eu estraguei tudo, o público que se minha Era a coisa mais incrível que eu perdi na minha vida Não tem volta Eu sou o Estela, o atual idiota Não tem volta Eu sou o Estela, o atual idiota E essa aqui é pra levar o trio devagarinho E o Chicabana no trio bravo Alô, motor Leva aí, leva aí O meu amor Se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontrei lá em Salvador No carnaval se você for pular Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Se precisa posso ser seu piloto Caprichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso Corajoso, companheiro verdadeiro Um escudeiro sem receio Se precisa perigoso Faz almoço, serve a mesa Beija o meu corpo todo A cerveja depois de beijar de novo Lava a louça, apaga, acende o meu fogo Jogando o meu jogo Se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontrei lá em Salvador No carnaval se você for pular Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Se precisar posso ser seu piloto Caprichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso Corajoso, companheiro verdadeiro Um escudeiro sem receio Se precisa perigoso Faz almoço, serve a mesa Beija o meu corpo todo Faz cerveja depois de beijar de novo Lava a louça, apaga, acende o meu fogo Jogando o meu jogo Isso aí leva o trio devagarinho O Chicabana do trio bravo Alô, Lucas Chicabana